Eu vos falo, é o Zé Marinho e só estou aqui para vos dizer que não devem perder a comemoração dos 25 anos de carreira do DJ Nell Sassin. Nell Sassin, 25 anos de cuts e muitos riscos vão ser comemorados no próximo dia 28 de maio no núcleo A70 em Marvila. Aio, aio, como é que é meu mano Nell Sassin? Daqui fala teu boy Samuel Mira. Muitos parabéns por a tua longa carreira. Não podemos felicitar DJ Nell Sassin sem felicitar o original DJ Assassino. Não podemos felicitar DJ Nell Sassin sem felicitar o Sr. Alfaiate. mas principalmente a pessoa Nelson Duarte. Parabéns meu irmão. Digo-te aquilo que quero, que sinto, que tenho cá dentro, que aprendo, que represento, que vendo, que ao mesmo tempo não minto, arrima, bate como absinto na disco, ou estou farto isto, ou que a vida manda em mim agora mandou Nella Sassin. Blessing up your range rover. 25 anos, 28 de maio. One love my team. Como é que é, como é que é, daqui nem me sai, ai, ai. Não percas os 25 anos de carreira do Nell Sassin, DJ Nell Sassin, no dia 28 de maio. Como é que é, meu people, daqui subtil, só para vos dizer que dia 28 de maio, vou estar na festa de 25 anos de carreira do Nell Sassin. Não me percam, bora, bora. Yo, daqui Bob, da Ray Chance. Yeah, só para dizer que vamos estar aí no dia 28 de maio, a celebrar 25 anos de carreira do DJ Nell Sassin, man. Let's go, let's go. Yo, 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 Tom, freaking Sawyer, 25 anos de carreira, dia 28 de maio. The one and only, DJ Nell Sassin, let's fucking get it. Aqui o Brain The Genius, só para dizer, dia 28 de maio, Nell Sassin, 25 anos de carreira, marca na vossa agenda, um dia obrigatório, rap nacional, dia histórico, man Nelson, senhor alfaiato, homem dos cortes graves, estamos juntos. Ayo, 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 como é que é, meu people? Daqui Silva G. Estou a passar aqui para vos dizer que dia 28 de maio, tem festa, 25 anos de carreira do meu mano Nell Sassin. Não me percam, que eu também não. É nós. Juntem-se ao núcleo, não fiquem de fora. Nell Sassin. Juntem-se ao núcleo, não fiquem de fora. Juntem-se ao núcleo, não fiquem de fora. Juntem-se ao núcleo, não fiquem de fora. Juntem-se ao núcleo, não fiquem de fora.